Bom, um vídeo bem simples ensinando como parear o controle do Playstation 4 no PS2 via Blue e Retro. É uma tarefa simples, mas que pode ter algumas complicações. Então, bom, vamos lá. Primeiro, vocês vão precisar deste adaptador aqui, chamado Blue e Retro. Tem de outras marcas, mas com a mesma finalidade, que é você conseguir conectar controles Bluetooth no PS2. No caso, eu não precisei usar a fonte de energia dele para fazer isso. Eu só encaixei ele normalmente aqui no PS2. E o controle de PS4, ele tem Bluetooth. E aí, para você conectar ele, é o seguinte. Você vai normalmente ligar o seu PS2 na primeira vez. E aí, ainda detalhe. Depois que você já apareou, você só vai ter que apertar este botãozinho aqui. O botão da Playstation. Porém, na primeira vez que tiver que sincronizar o controle, você vai segurar o botão de share e o botão da Playstation. Segurar ele até a luzinha aqui no controle ficar piscando. Vou colocar o controle aqui em posição oposta para conseguir mostrar. Você vai segurar o botão de share e ao mesmo tempo o botão da Playstation. Até começar a piscar embaixo dele o controle agora. Está sincronizando. Ele está procurando o controle. Quando ele achar o conector, ele vai ficar com a luzinha azul. E aí, é só apertar e ele está funcionando perfeitamente. Apertei aqui o X. Funcionou perfeitamente. Vou apertar o X de novo. Bolinha. Todos os botões do PS2 funcionam perfeitamente no controle de PS4. O único botão, assim podemos dizer que não tem, é aquele botão de desligar o analógico. De resto, o controle de PS4 funciona perfeitamente no PS2. E aí, depois da primeira vez que você conectou, para quando tiver que ligar de novo, é só fazer o que eu falei anteriormente. Apertar o botãozinho do Playstation. Vou até mostrar aqui. Vou desligar o PS2. Ele demora um pouquinho antes de desligar a luzinha, mas é só esperar um pouco. Você vai ligar o PS2, normalmente, e apertar o botão com o símbolo do Playstation, para parear ele novamente, depois que ele já tiver feito a primeira vez. Apertar aqui. Pronto. Pareou. Controle. Funciona normalmente. Bom, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. E é isto. Nos vemos no próximo.